Fala pessoal, aqui é o André falando, eu tô aqui pra gravar mais um vídeo do, provavelmente o último vídeo do Team Sonic Racing, né? Como eu falei anteriormente, é um joguinho que veio na Plus, um jogo muito legal, eu recomendo, divertido, né? Pra quem gostava de Mario Kart e esses jogos assim, ele honra bem o estilo. É uma platina relativamente fácil, você não vai ter muito trabalho de pegar, só tem que treinar um pouquinho de nada, sabe? Sim, você tem que saber o básico do jogo só pra pegar, porém algumas coisas podem trazer, algumas partes específicas podem trazer alguma dificuldade. Uma delas é ganhar todas as corridas no Expert, porque tem um troféu específico que você tem que pegar todos os decálculos, os vinis, né? Os adesivos do carro e pra isso você tem que vencer todas as corridas no Expert. Não é difícil, mas algumas pessoas podem ter um pouco de dificuldade. Eu vou passar umas dicas aqui que ajudam muito, facilitam muito você vencer essas corridas no Expert, tá? A dica basicamente consiste em você usar o sistema do jogo que deixa os carros todos embolados a seu favor. Então esses jogos de corrida, normalmente eles não deixam os personagens se espalhar muito, se espalharem muito. Tipo assim, não pegar muita distância. Até pra corrida não ficar chata, né? Porque você jogando mal, 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 os caras vão pegando cada vez mais distância, por exemplo, e a corrida se torna impossível de vencer. Então o que eles fazem? Eles tendem a deixar os carros embolados juntos. Se você for mal, um pouco mal, teoricamente todo mundo vai um pouco mal pra poder ficar mais ou menos próximo, né? E como que a gente vai abusar disso? Simples, você vai deixar pra usar o Nitro, né? O Nitro, né? Que seria o Nitro no Top Gear, por exemplo, no final. É a mesma dica do Chasing Horizon Turbo, né? Que é outro jogo que pra você ganhar as corridas muito mais fácil, é só você deixar pra usar o Nitro no final. Aqui é o Ultimate Team Racing, né? Que, no caso, faz isso daí. Em relação ao personagem, eu recomendo usar o Speed Type, tá? Que são os que tem mais aceleração e mais velocidade final. O Sonic e o Shadow, pra mim, são os melhores. Tanto faz, eles têm, como vocês viram aí, eles têm o status igual. Tá com todos os upgrades de velocidade. E você, se as corridas mais difíceis, eu recomendo você usar esses Bonus Box. Ou esse Credit... Minto, eu vou colocar o console. O Extended Team Ultimate, que aumenta o tempo do Team Ultimate, pode ser esse, tá? Ou esse de baixo aí, que é o Faster Charging Ultimate. Tipo assim, quem enche a barrinha do Team Ultimate mais fácil, mais rápido, né? Eu recomendo mais o outro, tá? No caso, eu não vou usar nenhum dos dois, mas se você usar um desses dois, fica mais fácil ainda, tá? Basicamente, a dica consiste em usar no final. Vocês vão ver como que essa corrida aí, eu não tô jogando ao vivo, não. Eu joguei ela agora, alguns minutos atrás, mas como ela foi... Eu achei que ela exemplificou muito bem o efeito dessa dica, eu preferi usar ela do que gravar ao vivo, jogando ao vivo. E eu vou comentando agora durante a corrida. Esse Boost aí no início, você pode acertar ou não, enquanto faz. Porque se você não acertar, você consegue pegar os Link Shot aí atrás do seu parceiro, né? É importante também você fazer o Drift em todas as curvas possíveis, pra pegar os Boosts. Esse é o grande diferencial, assim, pra você jogar bem, que eu acho, nesse jogo. E na hora das rampas, você dá três rodadas no ar, né? Porque você pega o Boost máximo. Em algumas rampas, só dá pra dar duas, certo? Ó, a dica tá nisso aí, ó. Você pegou o item, se você acertar o item no cara, você vai ganhar a barrinha ali embaixo, tá vendo? Embaixo do meu carro ali, você tá vendo a barrinha. Você tem que encher essa barrinha o mais rápido possível. Se o item for ruim, você achar que não vale a pena, você vai apertar a bola e vai mandar pro seu parceiro de equipe. Porque isso faz você ganhar a barra. E quando terminar também de pegar, se você gastar o seu ou mandar, você aperta a bola de novo, ó. Precabe ele, aperta a bola. Ó, ofereci, né? Tá vendo? Encheu a barrinha ali. Tanto quando você oferece o item, quando você pede o item, você ganha a barrinha. Então isso enche essa barrinha de Team Ultimate muito rápido. Você vê ali, ó, como é que já tá quase cheia, certo? Em corridas que são mais longas, se você encheu o Team Ultimate, a barrinha, na primeira volta, você pode gastá-la na primeira volta. Mas a maioria das corridas não vale a pena você gastar. É melhor você guardar até o final. Vocês vão ver que eu vou fazer isso nessa corrida aí, que é uma corrida do tamanho padrão, ó. Enchi, tá vendo? Enchi a barra ali, certo? O que eu vou fazer? Eu vou continuar a corrida inteira jogando normal. Por quê? Os outros carros não vão pegar tanta distância de mim, entendeu? Eles vão continuar mais ou menos na mesma distância. Vocês podem ver ali no mapa, ali, ó. Você jogando relativamente bem, eles vão, ó, continuar perto. Vou tomar o choque, vou tomar tudo. Você vê, por isso que eu quis deixar o vídeo dessa partida aí. Porque nessa partida aconteceu várias coisas que dava a entender assim, porra, perdi, entendeu? Pô, não vai dar. Mas mesmo assim deu. Você tá vendo aqui, ó. Todos os carros estão mais ou menos na mesma distância. Como eu tô com a barra cheia já, tanto faz você mandar o item de volta ou não, entendeu? E a barra já tá cheia. Mas vamos supor se não tivesse, né? Você fica mandando e pegando de volta, colocando bola, certo? Ó, tranquilo, ó. Tô, eu tô em segundo, tô tranquilo. Cara, ó. Não sei se vou, se eu não me engano, eu vou tomar vários hits. Vai dar mó problema no final aí. Mesmo assim, ó, você vê, ó. Tô em segundo, tranquilão, com o meu triângulo ali aceso ali pra soltar a hora que eu quiser, ó. Ainda falta bastante a última volta. Eu fico vendo no minimapo ali, ó. Certo? Você vai tranquilo, cara. O macete, isso torna extremamente fácil. Ó, vamos lá. Vai jogando, ó. Tomei o dano. Tomei o dano da invencibilidade. Ah, tem um quinto, entendeu? Tem hora assim, pô, ah, fudeu, né? Tipo assim, perdeu, né? Não. Vai jogando normal, normal. Você é bom você saber mais ou menos quando é o final da volta, ó. Tomei outro dano. Sexto, oitavo, sétimo, oitavo, décimo, o primeiro, tá vendo? E vai segurando, ó. Aí eu tô vendo que tá quase chegando no final, ó. Aí agora eu vou lá, ó. Usei o último, último. Pronto. Passei de todo mundo no final, entendeu? Porque os carros ficam mais ou menos embolados, entendeu? Então, é... Isso aí, pô, facilita demais, cara. Você só vai usar o Team Ultimate. Antes, se for uma corrida muito grande, se for uma pista muito longa, que você pega logo na primeira volta, aí falta muita beleza. Você usa na primeira volta. Aí depois você faz essa tática pra poder encher a barra rápida, certo? E depois você tem... O importante é, no final da última volta, você ter o Team Ultimate à sua disposição pra você ganhar a corrida, assim, de maneira extremamente fácil, como vocês estão vendo aí. Nem parece que tá no Ex-Pair, certo? Outra coisa que é importante mencionar é que você não precisa fazer todas as estrelas. Você pode fazer uma das três ali, ó. Normalmente o mais fácil é você vencer a corrida como individual ali, individual. Tá vendo que é a segunda estrela ali, ó, que é o que vai acontecer na maioria das vezes. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo aí. Vou desinstalar o jogo, missão cumprida. Espero ter ajudado vocês um pouco também nessa platina aí, nesse joguinho, que foi muito maneiro aí. Valeu! Tchau! Tchau, tchau.